A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão completou no último sábado, dia 5 de março, os seus 97 anos de fundação na cidade de Marabá. Atualmente, a Igreja Assembleia de Deus Missão, em Marabá, possui 134 templos distribuídos nos diferentes núcleos da cidade, levando a Palavra de Deus. Estou muito feliz por estar pastor em Marabá há quase 19 anos e passando por essa data tão importante, que é dia 5 de março, onde a Igreja Assembleia de Deus Missão está completando 97 anos. Sempre digo para quem me pergunta que está de parabéns o primeiro pastor que teve a visão de Deus para abrir um trabalho da Assembleia de Deus Missão em Marabá. Pastor França Moreira foi o primeiro pastor em Marabá. E eu, há 97 anos, fazendo parte desse grupo de pastores que trabalharam bastante pastoreando o presídio dessa igreja. Estamos em contágio regressiva para 100 anos, centenário. Mais três anos, estaremos completando 100 anos da Assembleia de Deus em Marabá. E eu sempre digo e brinco que alguém diz assim, vou abrir uma igreja. E daqui a três meses, um ano, estaremos tão grande quanto a Assembleia de Deus Missão. Eu fico brincando e tratando comigo mesmo. Se a Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá tem 97 anos, chegamos aonde chegamos, mas precisou de 97 anos. De acordo com o pastor Salles Batista, a igreja já está se preparando para a comemoração do centenário da Assembleia de Deus Missão em Marabá. E repetindo em contagem regressiva para o centenário, onde haverá uma grande festa da Assembleia de Deus em Marabá. E já estamos criando os bezerros para matar no dia da grande festa. Parabéns, Assembleia de Deus Missão em Marabá. Parabéns, crianças. Parabéns, adolescentes, jovens e adultos. E somos fortes, porque estamos juntos e unidos em um sol ideal. Legenda Adriana Zanotto